Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o girassol. Eu mostrei para vocês como é que faz a flor com sacola plástica, né? Com esta sacola plástica aqui que você recebe de lojas. Se você não encontrar a sacola da cor que você quer, você pode comprar o plástico também ou fazer de papel crepom, tá bom? Aí como é que eu fiz? Eu cortei duas tiras de sacola plástica amarela, que eu pude aproveitar da sacola e da largura que é mais ou menos da sacola, né? Que eu consegui aproveitar sem os dizeres que estavam na sacola. E duas tiras pretas para ser o miolinho. Só que eu cortei bem menor, tá vendo? Porque esse vai ser o miolinho. Deixa bem no centro. Vamos começar a fazer a sanfona. Só com muito cuidado para não sair, né? Não sair do centro a parte preta. E é como eu falei para vocês, pode ser papel crepom, você pode comprar o plástico também, não tem problema. Então, vamos deixar o máximo que conseguir no centro preto e vamos fazendo. Vamos fazendo a sanfona. Até o fim. Ficou bem bonito o girassol. Gostei. Só que o centro desse outro girassol que eu fiz, eu fiz mais largo, muito largo, ficou... poderia ter sido menor. Agora eu estou fazendo menorzinho para ver como é que vai ficar. E eu acho que o miolo é interessante... fininho, né? Não precisa ser tão... tão grosso, tão largo. E é uma terapia, gente, fazer essas flores assim. É muito legal. O cabinho você pode fazer com... palito de churrasco. Você encapa ele de papel verde, ou então você enrola sacola plástica. Cola, né? Sacola plástica verde em volta. Essas que a gente recebe de mercado, fica legal também. Com palitinho, fica o cabinho da flor. Aí, vou aproveitar aqui, vou cortar na diagonal para ficar mais bonitinho. Ótima vez que eu cortei os CDs com essa tesoura, agora ela não está valendo quase nada. Vou ter que comprar outra. Não está cortando nem vento. E depois, se vocês fizerem as flores, pode postar na minha linha do tempo lá no Facebook, ou me avise aqui no YouTube. Eu mando meu e-mail para a gente compartilhar com o pessoal, para incentivar mais pessoas, né? Ainda que você não queira fazer para decoração, para vender, é uma terapia, gente. É muito bom não ficar sem fazer nada, né? Eu gosto bastante, então. Eu estou sempre inventando alguma coisa. Prendi com araminho. Prendi com arame. Agora, eu vou... Eu vou abrir. Eu vou abrir ela toda. Abre. Deixando bem aberta. Porque o araninho, ele atrapalha um pouco, sabe? Se você quiser colocar linha, não ficar tão apertado, pode ser também, tá? Eu coloquei esse araninho, ficou bem... Ficou bem apertadinho, fica mais difícil para manusear. E o plástico também é bem grosso. Quando o plástico é mais fino, fica mais fácil também. Bom, abriu agora. A gente vai tirar a parte de dentro, que é do miolinho. Vamos começar a puxar. Puxa primeiro. Vou tirar aqui. Vou puxar aqui todo. Toda essa parte preta, né? Pode ser o marrom mais escuro para o miolinho, sabe? Mas eu não encontrei sacola plástica marrom mais escura. Só encontrei essa aqui. Que eu achei que ia ficar muito claro. Aí eu usei o preto. Mas o miolinho marrom vai ficar legal também. Sendo um pouco mais escuro, né? Tô fazendo rapidinho, gente. Porque é vídeo, né? Eu não quero tomar o tempo de vocês. Tempo hoje vale ouro, né? Pronto. Mas já tá quase acabando. Você vai ter que ir ajeitando. Com calma, vai abrindo. Já tá ficando com a matinha melhor. Aí, eu gostei. Ficou essa tira preta mais fininha. Ficou bem legal. Gostei bastante. E em alguns setoriais, eles falam que eu vou colocar quatro folhas de cada. Mas eu acho que fica muito grosso para você trabalhar com quatro. E duas folhas. E duas folhas. E deu certo. Deu certo, deu as folhas. E você vai puxando, vai puxando, vai puxando. Vai ajeitando. Para você deixar de uma forma bem bonitinha. Para ele parecer mais e mais com girassol. A parte de baixo fica opcional. Se você quer deixar assim. Ou se você quer puxar também. Deixar ele mais... Mais aberto aqui também. Você pode puxar. Está bem legal também. Ou a parte amarela, você não precisa fazer isso. Aí, fica... Fica opcional, tá bom? E olha que bonitinho que fica. Eu vou dar uma puxadinha melhor aqui. Para ficar bem... Bem abertinha essa parte do meio olhinho. Mas fica desse jeito. Eu gostei bastante. Eu vou deixar no card. Como é que faz a rosa amarela, né? Que não tem segredo algum. E se inscreve no canal se vocês gostaram. Para receber notificação de mais vídeos. Comenta, curte. Eu vou gostar bastante. Se vocês postarem também flores que vocês fizeram. Não fiquem com vergonha. Porque acharam que não está legal. Porque tudo que a gente começa a fazer no início, não vai sair 100%. Depois, com o tempo, é que a gente vai conseguindo se aprimorar. Como em tudo na vida, né? Ninguém não está sabendo. Eu, para fazer essa flor, eu tive que aprender nos tutoriais. E agora, eu estou passando para vocês. Tá bom? Ó, vou ter que ter calma para puxar aqui. Porque esse plástico é bem grosso. Mas já está bonitinho. Né? Gostaram? Essa é a dica de hoje. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.